Oi meninas e meninos, tudo bem com vocês? Mara Silva, dicas e receitas, chegando para mais um vídeo. Meninas e meninas, eu peço que o Senhor Jesus abençoe a vida de todos vocês e derrama chuva de benção, muita chuva de benção e mais um dia que o Senhor nos deixou aqui, então vamos viver com alegria. Vamos olhar para o dia assim, mais uma vez nós acordamos, né? Porque temos que dar graças a Deus por estarmos vivos, porque aquele que o Senhor permite, né? Então vamos agradecer, mas vamos ficar assim, sem estresse, hein? Sem estresse para poder vocês, ó, não abaixar a imunidade. Então, vamos deixar de conversa, vou mostrar para vocês que eu já acabei de passar álcool em gel que eu enchi aqui. Eu já limpei filtro de papel que o Senhor Carlos, que é desse, já comprou, já higienizei porque já vai guardar lá para quando o outro acabar ter na reserva, tá aqui. Farinha também que ele comprou meio pacotinho, porque é só ele que come, né? Eu não sou muito de farinha, não. Mamãe, quando eu era pequenininha lá em Barbacena, mamãe não comia sem farinha. Pensa numa pessoinha da minha altura, pretinha, que é, que mamãe era pretinha, né? Eu puxei papai, papai era branco, aquele branco, mas sequinho, magrinho, era papai. Virada no jiraia. Será que eu puxei papai, meninas? Virada assim no jiraia, não lembra a vida? Ah, eu acho que eu puxei papai. Mas puxei vovó, mãe de papai, porque vovó era daquela velhinha arretada. É, porque papai veio da cidade de Carapebus, lá por perto de Macaé, que eu nunca fui lá, mas o meu sonho ainda é conhecer a cidade de papai. Tenho primos por lá que eu não conheço, né? Mas papai veio de lá, trabalhava na lavoura, eram quatro irmãos, papai era o mais novo, papai era arretado. E eu devo ter puxado o papai, porque eu também, eu sou meio, eu sou um pouquinho arretada também. Mas eu sou uma pessoa boa de coração, sou, mas não pisa no meu calo, meninas e meninas, né? A gente vai aprendendo com a vida, né? Se dá frô, a gente recebe o frô. Se taca a rosa na gente com o espinho, a gente faz o quê? Devolve os espinhos. Ou a vida encarrega de devolver os espinhos. Mas vamos abafar. Então eu também já passei álcool nas bananas, olha. Banana, tá gordinha as bananas. As bananas não estão andando muito boas, não. Quando elas vêm magrinhas, magrinha e pequenininha. Vou botar pra cá, meninas e meninos. Hoje tá quente aqui no Rio de Janeiro, na cidade de Duque de Caxias. Mas tá um calor suportável, né? Eu dei uma prendidinha no cabelo assim, né? Pra variar um pouquinho, né? E falando pra vocês, aquele creme que eu dei a dica pra vocês, que eu olhei nos comentários ali, veio uma pessoa ali agradecendo a dica do creme, minha linda. Procura. Vê se encontra esse creme, porque eu estou amando. O meu cabelo se soltou mais na hora de pentear. Porque o meu cabelo, ele tá muito liso. É, a gente quando chega a uma certa idade, vai perdendo várias coisas do corpo. E ataca os cabelos. O meu cabelo, olha só. Eu sempre quis ter cabelo liso. Tinha antigamente. Mas queria o cabelo preto. Meu cabelo sempre foi castanho. Aí ele tacava muita besteira no cabelo. Era ineira, aquelas coisas todas. E o tempo vai acabando com o cabelo, né? Já lavei guaranazinho e laranja também. Aí foi um papo rápido assim com vocês. Pra minhas meninas ficarem por dentro um pouquinho, compartilhando um pouquinho da pessoinha aqui. Aí muita besteira que passava no cabelo. Aí pôs o cabelo, que eu tinha muito cabelo. E com o tempo a gente vai perdendo o colágeno, vai perdendo as coisas. O cabelo fica caindo, caindo, caindo. De um tempo pra cá, o meu cabelo ficou muito, muito fino. Muito fino. Né? Agora, aí eu andei cortando, cortando. Aí eu falei, agora eu não vou cortar mais meu cabelo. Quando eu acho que ele tá precisando cortar, eu mesmo vou e corto. Vou lá na frente do espelho e aparo as pontinhas do meu cabelo. Então eu tô sempre comprando creme, shampoo, descondicionador. Diferente pra não tá usando sempre aquela mesma marca. Assim, acabou, eu já penso em outro. E assim sucessivamente. Eu já sei os shampoos e os condicionadores para o meu tipo de cabelo. Comprei um creme que tá ali no banheiro e que tá quase acabando. Sempre eu torci o nariz pra aquele creme. Da outra vez que eu fui lá, que já tem mais de três meses que eu comprei esse pote de um quilo. Gostei do creme. Que eu olhava e falei, não, é barato, deve ser ruim. Me enganei. Aí agora ele tem um tanto assim ainda abaixo do meio. Eu falei, vou previdenciar outro creme. Aí eu comprei esse daí que eu nunca vi. É marca nova do mercado que acabou de sair. Eu estou falando isso porque eu li no comentário. A menina agradecendo. Diz que anotou o nome do creme. Né? Que vai comprar. Espera que eu vou trazer rapidinho. Pera aí. Cheguei. Meninas e meninos. O creme é esse aqui, ó. Gold Louise. Eu não conhecia essa marca. Eu tô mostrando pra vocês, assim, de pertinho. Porque a menina me perguntou. Né? Falou que anotou o nome. Caso alguém queira anotar pra comprar, olha. Gold Louise. Creme de pentear. Diva. Eu escolhi nutrição, óleo de abacate, redução de volume, uso diário, cabelo ressecado e danificado, antifreeze. Tá aqui. Ele serve dois em um. Creme de pentear e condicionador. Meninas, tô gostando muito desse creme. Eu que gosto do cabelo caché, do que antes eu queria ter o cabelo liso. Aí, com o tempo, meu cabelo mudou a estrutura do cabelo. Meu cabelo ficou muito fino. Aí, qualquer creme que eu passo, que eu boto, penteio e prendo, quando eu solto, ele tá todo liso. Parece que eu fiz prancha. Tem prancha aí que quase nem uso. Com esse aqui, eu antes queria cabelo liso. A pessoa nunca tá satisfeita com as coisas, né? Antes eu queria cabelo liso, agora eu já não gosto tão liso. Eu gosto dele meio cacheadinho. E esse aqui, os outros dão o cacheado. Mas esse aqui dá muito mais. Dá muito mais. Deixa, estica o cabelo. Cacheio o meu cabelo, né? Todo o cacheado. Pra me tirar o cacho, eu tenho que pentear ele, pra poder desmanchar o cacho. Esse aqui, olha. Maravilhoso. Foi R$6,99. Lançamento. Eu comprei no Guanabara. No supermercado Guanabara. Bem de pertinho, pra vocês verem o nome. Gold Louise. Creme de pentear diva. Olha. As vitaminas que tem aqui. Olha. Aminoácido. Vitamina A, B, D, E. Magnésio. Nutriente. Todos os nutrientes pro cabelo. Olha. Muito bom, meninas. Muito bom. Espero que vocês notem bem o nome. E vai procurar. Eu achei no Guanabara. Tem outros, tipo, eu escolhi com óleo de abacate, pra variar um pouquinho. Gostei demais. E um preço convidativo. R$6,99. R$7,00. Um quilo de creme. Então, acabei de lavar os guaranazinhos. Vou pôr na geladeira. E laranja pra fazer meu suco verde. Pra manter a forma. Então, como eu estava falando pra vocês. Papai era retado. De chimagri. Tomava uma cerveja. Era uma vara. De tão magrinho. Tinha uma barriga. E vovó era retada também. Quando ela começava a se duelar com mamãe no quintal. Só dava elas duas. Brigava igual umas condenadas no quintal. Parece galo brigando no quintal. Minha irmã puxava a mamãe. Eu puxava a vovó. E ela se duelando lá no quintal. Assim era a minha família. E eu fui criada com vovó. Não me pergunte como. Que morava no mesmo quintal. Ela me pegou pra ela. E me cuidou. Até quando ela morreu. Eu estava com 12 anos. E assim é o meu jeito. Sou simples assim. Né? Encaro a vida. Porque a vida já me castigou demais. Então quando a vida nos castiga. Com a dor. Né? A dor da perda. Que ela está aqui entranhada dentro de nós. Tudo que vem a gente. Né? Eu estou assim meninas. Acabou a minha ansiedade. Eu fico esperando. Mas primeiro eu boto na mão do Senhor. Seja feita a vontade do Senhor. Se é pra vir pra mim. Vem. Se não é pra vir. Então que vá. Né? Um dia que eu estiver mais estruturada. Pra conversar com vocês. Eu vou contar mais um pouquinho da minha vida. Que não tem muita coisa. Tem. E não tem. Mas tem muita coisa triste. Mas como eu não gosto de passar nada triste. Eu não gosto de ver coisas tristes. Que eu fomos aqui pra interagir. Levar um pouquinho de gracinha pra vocês. Não quero fazer ninguém chorar. Não é não meninas? Então eu quero agradecer todas vocês que vêm nos meus comentários todos os dias. Regina, Célia, Maria Isabel. Muito obrigada meninas. Mônica Nades. Marisa Souza. Darcy. Ivone Alberto. Natasha. Chaslani. Rosimere. Maria Ávila. Muitíssimo obrigada meninas. Eliana Santana. São as minhas meninas que estão sempre comigo. Né? É o canal. Jesus é o caminho. Né? Não sei o nome dela. Mas é só o nome do canal. Agradeço vocês. Janete Mari. Também. Quando pode. Vem. Vocês novos que estão chegando aí pra visitar meu canal. Sejam bem-vindos. E pode deixar que eu vou clicar lá e vou lá no seu visitar também. Deixar um comentário bacana pra vocês. E vocês que não são inscritos e estiver passando aí. Se gostar, vocês se inscrevam. Deixa aquele joinha. Deixa um comentário. Tá? Porque é bom o canal a gente ter os comentários. Né? Porque a gente, às vezes, a gente não quer pedir. Mas é regra do YouTube que a gente tem que falar pra vocês. Se não é inscrito, se inscreva. Ative o sininho da notificação pra não ficar de fora de nenhum vídeo do canal. E deixar um comentário. Não esquece de deixar o joinha. Porque às vezes as pessoas vê no celular e não deixa o joinha. Às vezes faz um comentário, mas não deixa o joinha. E é muito importante o crescimento do canal. Deixar o joinha, um comentário e ver o vídeo até o final. Pra não prejudicar o canal. Né, meninas? E me aguarde que eu vou vir com live. Tô dando só um tempinho, mas vou vir com live. Mas eu deixo lá na comunidade anotado pra vocês, meninas. Que vêm aí nos comentários. Que acho que não vêm, mas assiste de longe. Né? Igual muitas falas. Eu não comento, mas eu assisto. Vocês que estão lá no Instagram comigo. Lá no Facebook, nos Stories, nos GTV. Muito obrigada, tá? Muitíssimo obrigada. Olha, tô cuidando da minha pele. Cada dia eu tô gostando mais dos produtos que eu comprei. Eu já mostrei no cantinho da beleza, né, meninas? Que eu comprei a novidade que saiu. É o ácido hialurônico com rosa mosqueta. É tudo de bom. Pra pele, pra clarear as olheiras aqui, meninas. Faça, compra. Porque tem ácido hialurônico todos os preços. Isso só faz bem pra nossa pele. Que nós temos que estar de bem com nós mesmas. Né? Então, é um videozinho rapidinho. Porque eu não quero falar muito. Pra não ficar grande o vídeo, tá? Então, muitíssimo obrigada a vocês que vêm aí. Se eu não falei o nome de vocês, por favor, me desculpa. Me perdoa. Mas, vai pra todas vocês. Creuza. Felsinha. Rafael de Boçã. Raira. Beijo pra todos vocês. Que vêm aí. Quem não comenta mais, assiste. Que eu sei. Até o próximo vídeo. Tchau. Vou guardar isso aqui. E vou fazer o meu suco verde. A laranjinha já tá aqui pra fazer o suco verde. Hum? Pra manter a forma. Meninas e meninos. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.